Bom, meus amores, estou de volta para mais um vídeo e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esses brinquinhos de rosas. Olha só, no meio tem um strass, que nós chamamos de engrampado, tá? E aqui, ó, o pino para brinco aqui atrás e aí a gente faz a rosinha com miçangas e fica este brinco aqui super delicado. Então, esse é o nosso passo a passo de hoje. Então, vamos para os materiais. Iremos usar miçanga jablonex número 9, miçanga jablonex número 6. Pode também ser a número 7, se você tiver, tá? Ela tem que ser um pouquinho maior que a número 9, ó. Então, você vai usar uma pequenininha e uma maior. Se você não tiver a miçanga, pode também usar cristais, pérolas. E aí, se for a pérola, você vai escolher a pérola 3 pra ser pequenininha e coloca aqui a pérola 4 ou 5 pra ser no lugar da maior. Se for o cristal, também a mesma coisa, tá? Tem um cristal número 2 que é pequenininho e aqui nessa parte do maior, você pode usar o cristal número 4. Também vamos usar os engrampados, que é essa pecinha aqui, ó, é um strass, que ele vem com essa pecinha metálica, janela, a gente chama de engrampados. Pino para brinco, eu vou usar este pino aqui, que ele vem com essa cavidade aqui. E aí, você vai escolher um pino que sirva aqui, ó, no fundinho do seu engrampado, pra quando a gente for colar, ele ficar certinho aqui dentro, tá? Então, o engrampado, ele tem que caber aqui dentro do pino que você vai escolher. Também vamos usar fio de nylon 025, vou usar o nylon porque o nylon, ele vai deixar as pétalas da nossa rosa, tá? Essas pétalas aqui, ela vai ficar mais durinha feita no fio de nylon. Então, vou usar o nylon que é melhor, que é na linha, na linha fica muito molinho, então, o nylon deixa ele mais durinho e fica melhor pra trabalhar. Então, eu tô usando o 025 e uma agulha. Essa agulha é uma agulha extra longa, bem fina, por onde você vai passar o seu fio de nylon. Aí, você vai tirar aí, mais ou menos, uma abraçada de fio. Uma abraçada, quer dizer, os dois braços abertos, você vai medir o fio e vai tirar. E aí, nós vamos começar aqui, você vai pegar o engrampado e vai passar a ponta do fio aqui, ó, embaixo, pra gente amarrar a nossa linha. Passo aqui e vou amarrar. Você vai fazer aqui aquele nozinho 131, que é uma laçada. Na segunda laçada, você vai passar a ponta do fio três vezes dentro da voltinha. Puxo e mais uma laçada. E aqui ele vai ficar bem firme, tá? E aí, não vai soltar. Aí, você vai trazer... Chegar aqui mais próximo. Ó. Você vai trazer sua agulha aqui, ó, pra essa parte de cima, ó, aonde tem esse grampinho aqui, ó, segurando na parte dele, entre ele e o estrazo, ó. A agulha passa bem no meio. É aqui que a gente vai trabalhar com as miçangas. Vou passar a agulha neste meio aqui. Passei a minha agulha. E aí, eu vou trabalhar agora com as miçangas maiores. Vou colocar três miçangas e passo aqui no próximo, ó. E vou fazer isso em toda a volta. Três miçangas. E passo na próxima volta, ó. No próximo grampinho que tá aqui segurando o estrazo. E passo na próxima volta, ó. E vou colocar as últimas três miçangas e passar no próximo. Passei aqui. Feito isso, ó. Você puxa bem pra ele ficar firme. E agora, você vai passar com a agulha por dentro de todas as miçangas. Pra deixar essa base bem firme. Então, aqui é só passar a linha em toda a volta. E feito isso, você puxa bem, ó. Pra deixar ele durinho. E aqui, a gente vai fazer um nozinho. Passo a agulha por baixo aqui, ó. Entre uma miçanga e outra. E vou fazer aquele nozinho de costura. Puxo. E aqui, essa base de miçanga que você fez, ela tem que ficar bem firme pra gente começar a fazer as pétalas. Agora, a gente vai fazer as pétalas da rosa. Que agora eu vou usar essa cor aqui, ó. Esse roxo aqui. Então, você vai colocar quinze miçangas. Coloquei as quinze miçangas, ó. Levo até o final. Vou passar aqui, ó. A linha tá saindo aqui na frente, o fio, ó. E eu venho de trás pra frente, ó. Por dentro da miçanga. Ela deu a volta aqui, ó. Fazendo a primeira pétala. Passo por dentro da próxima miçanga. Da base. Passei na próxima miçanga da base, coloco mais quinze miçangas. Coloquei as quinze. Novamente, ó. O fio tá saindo na frente da miçanga. Eu venho de trás pra frente, ó. Passo na miçanga onde tá saindo o fio. Passo a minha agulha. Puxo. Nasceu mais uma pétala, ó. Passo na próxima miçanga. E novamente, coloco mais quinze miçangas. Coloquei as quinze miçangas. Levei até o final. Passo novamente na miçanga onde tá saindo o fio. De trás pra frente, ó. O fio sai aqui. Na mesma miçanga onde tá saindo o fio, eu passo. Puxo, fazendo mais uma pétala. E aí, você vai fazer esse passo aqui em toda a volta. No total aqui, vai dar doze pétalas. Doze voltinhas como essa. Então, fez a voltinha, passo na miçanga da base. Coloco mais quinze miçangas e repito o processo. Coloquei as quinze miçangas, eu passo novamente, ó. Na miçanga onde sai o fio. Puxo e passo na próxima miçanga aqui do lado da base. E aí, você vai envolver toda a lateral pra ficar desse jeito aqui. Então, eu vou dar a volta e volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Pronto, gente. Olha só. Depois que você terminar a primeira fileira, ó, vai ficar todas as pétalazinhas aqui em volta. A gente vai repetir esse passo de novo. Então, se você fez aqui, ó, doze pétalas, você vai fazer mais doze. Então, a gente vai repetir novamente pra que a flor, né, a nossa rosinha aqui fique bem cheinha, tá? Então, ó, vou passar... Aqui na próxima miçanga da base. Ó, passo novamente. Coloco as quinze miçangas. E passo novamente, ó, aqui onde tá saindo o fio. Passo. Fiz uma pétala, ó. Agora, vai fazendo aqui na parte de dentro. Passo na próxima miçanga da base. E vou repetir todo esse processo aqui, fazendo novas pétalas. Então, fiz a primeira fileira, agora eu vou fazer a segunda fileira. Coloco novamente mais quinze... E novamente, passo aqui, ó, o fio tá saindo aqui, ó. Eu venho e passo... No mesmo... Na mesma miçanga da base, é onde sai o fio, como você fez na primeira fileira. Cresci mais uma pétala, ó. Vai crescendo as pétalas na parte de dentro. Depois, a gente abaixa ela. E aqui, você vai fazer novamente as duas, mais doze, em toda a volta, tá? Então, aqui eu só vou finalizar essa parte das pétalas, pra gente poder colar a parte de trás do nosso brinco. Então, aqui eu só vou dar uma adiantada. Pronto, gente, olha só. Fiz a segunda fileira. Olha só, vai ficar bem cheinha. Desse jeito aqui. E a nossa florzinha já está pronta, ó. Agora, a gente vai passar o fio aqui pra parte de trás, pra poder colar. Então, a minha linha tá aqui, ó. Eu só passo aqui por baixo, no meio das miçangas. Trazendo o fio lá pra trás. Nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de trás. Esses nozinhos não vão aparecer, porque nós vamos colar o pino aqui, então, não vai aparecer. Passei aqui pra trás. Vou fazer o meu nozinho. Nozinho de costura que a gente faz aqui, ó, no meio das miçangas. Passo o fio entre as miçangas aqui no meio, ó, e vou fazer o nozinho. Puxo. Deixo bem apertadinho aqui. Passo aqui no buraquinho, aqui na parte de baixo, ó. Tem um buraquinho. Passo aqui. E vou... Amarrar com essa outra ponta que você deixou aqui sobrando, ó. Então, aqui a gente só vai amarrar. Vou fazer aquele nó 131 novamente, ó. Amarra aqui, faça a laçada. Na segunda, a ponta vai passar três vezes aqui por dentro. Então, você só vai rodar aqui três vezes, ó. Uma. Duas. Três. Amarra, puxa e aperta bem. E mais uma laçada normal. Pronto. Essa parte que tá sobrando de fio, a gente vai cortar. E aí, olha só. Isso aqui, depois você só dá ajeitadinha, ó, acerta as pétalas. E a florzinha já tá pronta, ó. Aqui você pode aplicar essa florzinha no chinelo, pra quem faz chinelo. Tiaras, presilhas. Ou o brinco que eu vou fazer aqui agora. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou usar a cola, tô usando um pedaço de papelão, um pedacinho de palitinho pra gente misturar a cola. Pra esse tipo de colagem aqui, eu prefiro a cola de dois componentes, porque ela é mais resistente, tá? Pra fazer esse tipo de colagem aqui pra brinco. Então, a gente vai usar a cola de dois componentes. Você vai pegar aqui, ó. Não pega muito, tá? Vai pegar uma gotinha de cada tubinho. Por isso que ele vem, esses dois tubinhos. Os dois você tem que pegar do mesmo tanto pra fazer a mistura da cola, tá? Mistura bem, ó. Essa cola você prepara na hora que você for fazer a colagem, porque ela tem... Ela seca em 10 minutos, tá? Então, você já faz... Quando você for colar mesmo, e já aproveita, né? Quando você for fazer, faz logo os dois pazinhos de brinco e já cola os dois juntos. Aqui eu vou cortar, ó. Esse excesso de fio aqui. Venho com a minha cola que já misturei. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. Em cima do engrampado. Ó, um pouquinho. E vou passar um pouquinho de cola aqui dentro. Aqui dentro do meu... Ó, fiz o tanto certinho. Ficou aqui e passei um pouquinho lá, tá? Aí, você só vem e vai fazer a colagem bem aqui no meio. Segura aqui um pouquinho pra dar firmeza e você vai deixar colar. Vai deixar aqui dar uma secada. Quando a gente for um pouquinho firme, você solta. Em 10 minutinhos ele começa a endurecer, tá? E aí, você vai esperar secar bem pra depois usar o brinco, tá? Então, aqui eu vou esperar um pouquinho pra ele secar, pra gente ver o resultado final. Bom, meus amores, olha só. Depois que você deixa secar, olha só. O pino vai ficar aqui, ó. E está pronto o nosso brinquinho de rosa. Ou brinquinho flor. Você pode fazer em diversas cores. O miolo aqui, se você não quiser fazer branco, você pode fazer da cor que você preferir. Como eu informei no começo do vídeo, você pode usar tanto pérola quanto cristais pra fazer as suas florzinhas. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha aí pra nós. Clique em gostei. Não deixe de se inscrever no nosso canal pra você que ainda não é inscrito. Assim, você recebe em primeiro a mão todos os vídeos que eu posto por aqui. E também, não deixe de ativar as notificações. Os links das nossas redes sociais, todos eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Caso você também queira nos acompanhar por lá. A lista de materiais para fazer a nossa florzinha, também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, fico por aqui. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.